Olá a todos do canal Projeto Animal. Uma incrível briga de elefante africano. Por causa de uma elefante fêmea que esta no cio. Os dois elefantes esta sim. A briga do dois elefantes. Está muito intensa, qualquer um do dois pode ganhar essa briga. A poeira esta levantando. Só o elefante que ganhar a briga vai se acasalar. Com essa elefante fêmea.